Música Desemprego cai quase 5% em dezembro e registra a menor taxa desde 2002. Sai a relação dos estudantes convocados na segunda chamada do Sisu. Presidenta Dilma participa do Fórum Social Temático em Porto Alegre. E veja também. Brasil mantém queda no índice de ranceníase. Novos casos da doença caem 15% em um ano. Com isso a gente evita que novos casos sejam identificados e que a gente consiga efetivamente garantir a eliminação da ranceníase. Uma pesquisa inédita do Ministério da Justiça quer conhecer o perfil dessas corajosas profissionais de segurança pública e saber o que pode melhorar no ambiente de trabalho. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O governo quer conhecer as mulheres que atuam nas instituições de segurança pública de todo o país. A ideia é elaborar um perfil das mulheres que integram as polícias civil e militar, além dos bombeiros de todo o país. Há quase 12 anos, essa é a rotina da Sargento Poliana, correr para salvar vidas. Ela é a primeira e única mulher mergulhadora do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Em menos de 5 minutos, está pronta para mais uma missão. É fundamental a mulher no Corpo de Bombeiros, até porque tem N atividades que precisa da mulher. Em todas as atividades, está aí e acabou aquele tabu que tem aquela profissão tipicamente masculina. Não existe isso. Hoje a mulher está aí em todas as áreas e está saindo, se desenvolvendo, crescendo e mostrando que faz a diferença onde ela está. A presença feminina na segurança pública ainda é tímida no país. De acordo com dados do Ministério da Justiça, nos bombeiros apenas 8% são mulheres. Na polícia militar, esse número cai para 7%. Na polícia civil, elas aparecem mais, representam de 10 a 30% do efetivo, dependendo do Estado. Uma pesquisa inédita do Ministério da Justiça quer conhecer o perfil dessas corajosas profissionais de segurança pública e saber o que pode melhorar no ambiente de trabalho. Além de bombeiras, policiais civis, militares e peritas também podem participar. Basta entrar no portal do Ministério da Justiça e preencher de forma anônima os dados da pesquisa, até o dia 23 de fevereiro. A ideia com os dados é a gente ter um perfil para a gente conhecer como é essa força de trabalho, qual o percentual de mulheres e quais as demandas que elas têm em relação à melhoria das condições de trabalho que possibilite uma melhor atuação delas, um menor adoecimento, um menor índice de estresse. Sem deixar a vaidade de lado, Poliana acredita na presença cada vez mais marcante da mulher em todas as áreas. A gente vê que a mulher está crescendo em toda a área e as pessoas têm que se adequar, as instituições têm que se adequar com a mulher. Tem que entender que a mulher chegou e ela não está tomando espaço de ninguém não, ela está ocupando o espaço dela. Para dar mais oportunidade de emprego para as mulheres brasileiras, o Ministério da Educação vai abrir mais 20 mil vagas no programa Mulheres Mil, de qualificação profissional. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. O programa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e vai atender mulheres em situação de risco social. E a meta até 2014 é ainda mais ampla, de capacitar 100 mil brasileiras. Quem nos dá mais detalhes é a Estela Rosa, que é coordenadora nacional do Mulheres Mil, está aqui ao meu lado. Bom, coordenadora, de que forma vai ser feita a inclusão dessas 20 mil mulheres? Essas mulheres vão estudar nos institutos federais, que hoje estão em todo o país, né? Os institutos procuram as comunidades, conversam com essas mulheres e elas são alunas regulares dos institutos federais. E que tipo de curso é oferecido? Isso varia de comunidade para comunidade? Isso depende do que essa mulher já sabe fazer, né? Então é feito todo um diagnóstico com ela dos saberes que ela traz, da vida, do que ela aprendeu. E aí o curso varia de comunidade para comunidade, porque depende disso e da vocação regional. Porque o programa, uma das metas é ajudar a inseri-las no mundo do trabalho. Agora, esse programa foi criado com base num projeto piloto, né? No ano passado. Ele já apresentou o resultado? O projeto piloto beneficiou mil mulheres. A taxa de evasão foi 15%, o que é fantástico para a educação de jovens e adultos. E várias já estão no mundo do trabalho. Algumas com carteira assinada, outras montaram seus empreendimentos. Então, enfim, foi isso que levou a transformá-lo num programa. Agora é importante frisar que mulheres podem participar. Em que situação? Ribeirinhas, em extrema pobreza? Como é que é? Então, mulheres em situação de vulnerabilidade social, chefes de família, desempregadas, a população que recebe bolsa família, com baixa escolaridade, ou seja, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer uma qualificação profissional. Obrigada pela entrevista. Bom, e vale lembrar que além da qualificação profissional, o programa Mulheres Mil vai encaminhar essas mulheres para reduzir a baixa escolaridade, ou seja, para concluir o ensino. Voltamos ao estúdio. A taxa de desemprego no país recuou 4,7% em dezembro do ano passado, após ficar em 5,2% em novembro. Essa taxa é a menor para o mês e também a menor de toda a série histórica do IBGE, iniciada em 2002. O Instituto também divulgou hoje a retrospectiva do mercado de trabalho entre os anos de 2003 a 2011. O Brasil registrou no fim do ano passado a menor taxa de desemprego dos últimos nove anos. Pouco mais de um milhão de pessoas estavam sem emprego. Desde 2003 até 2011, o índice teve uma redução média de 6,4 pontos percentuais. Isso porque no mesmo período foram criados 15 milhões de postos de trabalho. O IBGE também aponta a estabilidade da economia brasileira como uma das explicações para a queda do desemprego no país. O mercado de trabalho no país tinha em dezembro do ano passado quase 23 milhões de trabalhadores empregados e a metade deles com carteira assinada. Outro destaque é que as pessoas com 50 anos ou mais de idade representavam 22% do total de ocupados. A média salarial era de R$ 1.650,00 por mês, o maior valor para meses de dezembro desde 2002, com as mulheres ganhando 73% do salário dos homens numa mesma ocupação. Negros e pardos também ganham em média 50% do que brancos numa mesma atividade. Já a escolaridade de metade da população ocupada era de 11 anos ou mais de estudo com o ensino médio completo. Os serviços domésticos foram os que tiveram maior aumento de rendimento entre 2002 e 2011, com crescimento de quase 43%, seguido pelo setor da construção civil, que apresentou variação positiva de 37%. Mais da metade dos casos de ranceníase no Brasil estão concentrados em 252 municípios. A meta do Ministério da Saúde é reforçar o atendimento e reduzir ainda mais os casos da doença no país, que entre 2010 e 2011 já teve queda de 15%. O Ministério também vai reforçar a chamada busca ativa, que é o trabalho dos agentes de saúde junto à comunidade. Para isso, haverá um reforço de 16 milhões e meio de reais. Com esses municípios nós vamos adotar estratégias para aumentar a detecção, aumentar a cura dos casos e com isso reduzir ainda mais a velocidade da ranceníase no Brasil. E a ideia é que nesses municípios de maior prevalência, onde o problema é mais grave, que eles descentralizem o máximo para que a pessoa não tenha nenhuma dificuldade de acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Em 2011, foram registrados pouco mais de 30 mil casos de ranceníase contra quase 35 mil casos em 2010. Atualmente, 23.660 pessoas estão em tratamento no país. A cobertura do atendimento aos doentes aumentou entre 2010 e 2011. 290 unidades de saúde a mais habilitadas para assistência aos portadores da doença. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda concentram o maior número de vítimas, pois enfrentam barreiras como a distância, dificuldade de acesso diagnóstico e até o preconceito. Olha, a ranceníase é uma doença que historicamente sempre teve uma carga de preconceito, de estigma e sem dúvida nenhuma que se nós não criamos mecanismos de apoio social para que essas pessoas façam diagnóstico e façam tratamento, elas vão ter medo, vão ter vergonha de buscar unidade de saúde, vão esconder da sua família essa situação dos vizinhos e com isso a gente evita que novos casos sejam identificados e que a gente consiga efetivamente garantir a eliminação da ranceníase. Uma das estratégias do governo é incluir as ações de controle da doença no Plano Brasil Sem Miséria, que tem a meta de retirar da extrema pobreza 16 milhões de pessoas. A ranceníase é uma doença infecciosa que ataca pele e nervos, mas pode afetar outros órgãos como o fígado e os olhos. A principal característica são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas que não coçam e não causam dor. Após diagnosticada, o tratamento, que é de graça pelo Sistema Único de Saúde, pode durar de seis meses a um ano. No próximo domingo será comemorado o Dia Mundial de Luta contra a Ranceníase. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu em todo o território nacional a distribuição, produção e implantes de 156 produtos ortopédicos fabricados pela Empresa Biomecânica, Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Limitada. A medida foi tomada por não atenderem às exigências regulamentares da Anvisa. O Conselho Monetário Nacional aprovou hoje a renegociação de operações de crédito rural de custeio para produtores de milho, soja e feijão dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que sofreram com a estiagem. Também foi aprovada a ampliação para a quitação das dívidas. E as cooperativas brasileiras, que na maioria são formadas por pequenos agricultores, exportaram no ano passado 40% a mais que em 2010. Esses produtores rurais contam com uma série de incentivos que buscam fortalecer associações da agricultura familiar e da reforma agrária. Cooperativa é uma empresa de propriedade coletiva. Elas prestam serviços sem fins lucrativos aos associados que participam também da gestão do empreendimento. Nesta cooperativa de agricultores do Distrito Federal, os produtores rurais contam com a assistência de técnicos e agrônomos e podem ter a produção beneficiada e armazenada até a hora da venda. No caso do trigo, o trabalho vai até a produção e embalagem da farinha. O equipamento necessário é comprado pelo grupo de associados e utilizado por todos. Você imagina se nossos 100 associados, se cada um construísse a sua unidade para beneficiamente armazenagem de grãos, quanto capital a mais nós precisaríamos ter, né? As facilidades oferecidas pelas cooperativas geram bons negócios para os associados. As exportações de cooperados passaram dos 6 bilhões de dólares no ano passado, quase 40% a mais que em 2010. Foi o melhor resultado desde 2005. O Programa de Fomento ao Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária, o Coopersol, que busca fortalecer associações cooperativas da agricultura familiar e da reforma agrária, já tem mais de 50 mil pequenos produtores associados. E o governo federal quer adotar outras medidas para incentivar o setor. O foco principal é isso, nós profissionalizarmos desde o gestor, mas também ir buscar o seu produtor, os seus filhos, as suas próximas gerações e também levar uma capacitação do desenvolvimento econômico e social para as mulheres, que é o Programa Gênero. A importância dessas associações é reconhecida também pela ONU, que escolheu 2012 como Ano Internacional das Cooperativas. As Nações Unidas consideram que o modelo é importante para o desenvolvimento e pode ajudar a erradicar a pobreza e a fortalecer práticas sustentáveis. Para os associados, elas têm ainda outros valores. Na medida que o tempo passa, o cooperativismo, ele forma uma família. Porque, queira ou não, você se encontra ali toda hora com um associado diferente, com os filhos do associado e tem momentos que essa família, ela também destaca um pouco de tempo ou equipamentos para ajudar aquele cooperado que mais precisa. O Plano Nacional de Banda Larga vai garantir mais acesso à internet. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Paulo Bernardo das Comunicações, disse que um projeto piloto já está sendo desenvolvido para a instalação das chamadas cidades digitais. A nossa expectativa é selecionar 80 localidades no Brasil inteiro onde nós vamos fazer os testes de funcionamento disso, colocar equipamentos, fazer o convênio com as prefeituras. basicamente, a cidade digital pressupõe o seguinte, uma informatização muito forte, muito rápida da prefeitura, todas as instalações, as escolas públicas já são conectadas, mas os postos de saúde, os postos de assistência social, equipamentos para transmissão de sinal de internet que pode ser aberto em toda a cidade ou aberto em uma parte, em algumas localidades, se a cidade for maior. E mais de 62 mil candidatos foram convocados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O resultado da segunda convocação está na página do Sisu na internet. Os selecionados têm até terça-feira, dia 31, para fazer a matrícula na instituição de ensino na qual foram aprovados. Os candidatos não selecionados podem aderir à lista de espera, lembrando que o estudante somente vai concorrer à vaga da primeira opção. A presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre, hoje participou agora há pouco do Fórum Social Temático, que este ano tem como tema Crise Capitalista, Justiça Social e Ambiental. A presidenta esteve agora há pouco no Ginásio do Gigantinho. De lá, o repórter Adilson Mastellari tem as informações ao vivo. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. É a primeira vez que Dilma Rousseff participa de um fórum como este, agora como presidenta da República. E aqui ela chamou a atenção de todos os movimentos sociais que estiveram presentes, cerca aí de 5 mil pessoas lotando o Gigantinho, de que é preciso repensar uma nova forma de sistema financeiro mundial. Ela destacou, por exemplo, vários pontos que devem ser levados à Rio+, comentou que a Rio+, vai discutir um novo modelo de desenvolvimento, que é o sustentável, junto com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Ela apontou como de extrema importância o crescimento, a geração de emprego, a redução das desigualdades, o desenvolvimento sustentável com o crescimento acelerado para melhor distribuir riquezas e rendas. A presidenta Dilma destacou também que é fundamental a participação da sociedade civil, que será determinante a participação da sociedade civil na Rio+, agora em junho, no Rio de Janeiro. A presidente retorna agora à noite para Brasília e o Fórum Social Temático continua e termina agora, no domingo. Renata. Obrigada, Dilson. Ao vivo, direto de Porto Alegre. E mais cedo também, em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul e com o Comitê Internacional do Fórum Social Mundial. A participação democrática na sociedade. O encontro da presidenta Dilma com o governador gaúcho Tarso Genro pôs fim a um conflito judicial de quase 20 anos entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo uma dívida com a Companhia Estadual de Energia Elétrica de mais de 3 bilhões de reais. Pelo acordo, a União vai devolver 2 bilhões e 300 milhões. Os 700 milhões de reais restantes ficam com a União como pagamento de uma antiga dívida do Estado. Eu, além de ter plena certeza que a justiça foi feita do ponto de vista institucional, eu tenho o convencimento que é de justiça o que se paga ao Estado do Rio Grande do Sul por conta de um processo que ele foi perdedor e a Companhia Estadual de Energia Elétrica foi perdedora naquela época. Já no final do discurso, a presidenta Dilma manifestou sua solidariedade ao Estado do Rio de Janeiro e às famílias das vítimas dos prédios que desmoronaram no centro da capital. Me solidarizar com a população do Rio de Janeiro, principalmente com as famílias daquelas pessoas que foram atingidas por essa catástrofe. Eu tenho certeza um local em que a população gaúcha se une a mim para se solidarizar a população carioca. Eu acompanhei no dia de hoje com o prefeito Eduardo Paes e com o prefeito Sérgio Cabral todo o esforço que o governo, tanto do município como do Estado, estão fazendo e transmiti a eles também meus sentimentos e minhas esperanças de que as pessoas sobrevivam e que sejam encontradas com vida após esse esforço que eles estão fazendo de resgatar aqueles que estão soterrados. A presidenta Dilma ainda se reuniu com o Comitê Internacional do Fórum Mundial. São representantes de várias organizações não governamentais que estão participando do Fórum Social Temático em Porto Alegre. Pelo menos 30 mil pessoas devem participar das atividades programadas até domingo, quando termina o Fórum Social Temático. São representantes de movimentos sociais e de governos reunidos em busca de um mundo com mais justiça social e desenvolvimento sustentável. A diversidade é a marca do Fórum Social Temático, o que se pode ver desde o início da semana nas ruas de Porto Alegre. De acordo com estimativas dos organizadores do Fórum, pelo menos 30 mil pessoas devem participar das atividades organizadas até domingo, dia em que termina o evento. Representantes de movimentos sociais, de governos de várias partes do mundo. Gente que defende seus ideais por um mundo melhor, com mais justiça social, respeito às diferenças e, sobretudo, desenvolvimento sustentável. Eu acho que é sempre super interessante discutir coisas diversas e o Fórum é uma diversidade total. O maior interesse que se tem em um Fórum Social Mundial é a troca de experiências, a troca de ideias e, principalmente, tudo o que a gente aprende. O Fórum concentra mais de 900 atividades, entre palestras, oficinas, debates, caravanas, exposições e shows. Cada evento com seu jeito, com sua importância. Como aconteceu hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A apresentação, feita pelo governo do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, despertou o interesse de muita gente. Eu acho que realmente é o momento de refletir sobre as questões sociais que estão nos afetando e a gente deixa sempre muito de lado isso. O Fórum está se acordando com a realidade que a gente tem que preservar nossas matas e a água e ter um desenvolvimento sustentável, por exemplo, para o mundo inteiro. O Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono prevê o aumento da produção sustentável de alimentos sem deixar de lado preocupações com as mudanças climáticas. Entre os objetivos do plano está reduzir a emissão de gases de efeito estufa. É o programa carro-chefe do governo Dilma, pelo que ele representa no que diz respeito à ação para difundir uma agricultura sustentável. Em 2009 nós firmamos esse compromisso, o de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para o percentual aceitável de 37%, ou o equivalente a 1 bilhão de toneladas de CO2. Aceitamos esse desafio perante as Nações Unidas e não podemos recuar. O Brasil está fazendo o seu dever de caça. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus